Lá em cima está o tiro-lí-lí Lá em cima está o tiro-lí-lí Lá em baixo está o tiro-lí-ló Lá em cima está o tiro-lí-lí Lá em baixo está o tiro-lí-ló Juntaram-se os dois na esquina A tocar a conceitinho e a dançar o sol de dois Lá em cima está o rico-muito rico Lá em baixo está o pobre-muito pobre Lá em cima está o rico-muito rico Lá em baixo está o pobre-muito pobre O rico põe a Manaus, beira segura bem a carteira E não há quem o manobre O rico põe a Manaus, beira segura bem a carteira E não há quem o manobre Gosto muito deste nosso tiro lindo Gosto muito desta nossa brincadeira Tiro lindo, gosto dele, vermiaco, picaneira, kikovaco, picolaco, ovadeira Ei, 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 ei Lá em cima está aquele que trabalha, cá em baixo está aquele que não Lá em cima está aquele que trabalha, cá em baixo está aquele que não Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo está aquele que tem Cristina Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo está aquele que não Carro velho anda sempre atrapalho, carro novo encostado sem dinheiro para gasolina Gosto muito deste nosso tiro lindo, gosto muito desta nossa brincadeira Tiro lindo, gosto dele, vermiaco, picadeira, kikovaco, picolaco, ovadeira Ei, 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 ei Lá em cima é um governo que tem tudo cá em baixo um povo que não tem nada Lá em cima é um governo que tem tudo cá em baixo um povo que não tem nada Deve ser um governo cabeçudo com galhado e barrigudo que precisa boa enxada Deve ser um governo cabeçudo com galhado e barrigudo que precisa boa enxada Gosto muito deste nosso tiro lindo, gosto muito desta nossa brincadeira Gosto muito deste nosso tiro lindo, gosto dele, vermiaco, picadera, kikovaco, picolaco, amadeira Gosto muito deste nosso tiro lindo, gosto muito desta nossa brincadeira Tiro lindo, gosto dele, vermiaco, picadera, kikovaco, picolaco, amadeira Olá gente, esta é a história da minha prima Chegou a hora de jogar o ioiô Já toda a gente o joga com perfeição Dá-se um eloginho e mete-se-lhe um dedo só Olha, faz-te assim e ele acaba inteira à mão E a minha prima pediu que lhe ensinasse Olha, faz-te de baixo para cima Pois isso a mim nada me deve custar Ainda para mais, sendo ela a minha prima Ora, então, eu ia, 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 í, metul, um dedo só Ora toma o ió ió e mete no dedo só Ora toma o ió 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 e mete no dedo só Alô tio Quim, dê-me aqui uma ajudinha nas aulas Era a segunda, a quarta e a sexta Que eu lhe dava essa pequena lição Se fosse ao sábado era uma lição extra Só para ela o julgar mais com perfeição Mas certo dia eu fiz que me fui embora Trouxe o ió ió e não lhe dei a lição Depois cheguei lá, passado mais meia hora Lá estava ela com outro ió ió na mão Ora toma o ió 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 e mete no dedo só Ora toma o ió ió i mete no dedo só Ora toma o ió ió i mete no dedo só Ora toma o ió ió i mete no dedo só Ora toma o ió 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 i mete no dedo só Aratama ui oi 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 Tchau, tchau.